Há 75 anos, o Cetaporte segura em representar mais de 15 mil trabalhadores que atuam nas agências de navegação, nas operadoras portuárias e terminais. Cuidar dessas pessoas é nossa missão, integrar porto-cidade e a nossa luta. Criamos a Fundação Cetaporte, tiramos crianças das ruas através do esporte e oferecemos qualificação profissional à sociedade. Queremos um porto integrado para todos. Cetaporte, Sindicato Cidadão.